Provador Angel, no ar, no seu YouTube, estou no Shop Leblon, a nossa Rene, está chovendo hoje, está frio aí gente, onde vocês moram, porque aqui está 15 graus, e para Carioca isso é frio, isso é muito frio, tratei logo de colocar o meu casaco, o nosso casaco da Rene, quem lembra aí, fez um sucesso nesse inverno, esse casaco de piede pole, vocês lembram dele? Então, está aqui para me proteger do frio, estou com essa blusa também da Rene, ela é de linho, ela faz conjunto com uma calça, deixei para fora dessa calça aqui mesmo, também da Rene, tudo Rene hoje gente, essa calça aqui é maravilhosa, é uma butt cut, que dá para usar com botinha, está até bem molhado aqui atrás gente, porque lá fora está tudo cheio de poça, é isso, então, vento, frio, mas ainda eu gosto do frio, eu não gosto muito de chuva né, muita chuva, mas do friozinho eu gosto, para começar, tem novidade hoje, e não esqueça que temos aqui, cupom na Rene, o Angel no site e o Ursula no app, que dá 5% nas suas compras, sem valor mínimo, para começar, para o primeiro look, temos novidade em camiseta branca, com detalhe aqui, de bordado, na manguinha, uma manguinha copo, mas ela é bem abertinha, parece uma pétala aberta, olha só, linda não é? É uma florzinha rosa, e a malha é super boa, a M ficou excelente, levaria para casa a M mesmo, a collection R$ 89,90, a calça, cortele, ela está em uma modelagem bem bonita, uma bag, tem o diferencial desse bolso, com botão dourado, tecido de sarja, peguei a 40, vai ceder, mas quem quiser mais larguinha, pega a 42, quem seguir para as minhas medidas, tá? Quem quiser que fique mais larguinha aqui, olha, ela é linda gente, com cinto ou sem cinto, ela é maravilhosa, atrás fica assim, atrás também tem um detalhe do douradinho aqui, eu achei ela incrível, ela é bem aesthetic, como o Rodrigo Góes fala, vocês conhecem o Rodrigo Góes, gente, eu adoro ele, é aqui do YouTube, então, aesthetic é estético, é bonito, é um visual bonito, tá? Então, linda, 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 sapatinho meu mesmo de casa, esse não é da Dona Reni, é da Angel, e é isso gente, falta o preço da calça, né? R$ 239,90, número 40, se tiver link eu vou deixar aí para vocês, bora para o próximo. Nosso segundo look, temos a mesma calça, mas com uma camisa diferente, camisa em crepe, nesse tom de verde, verde maçã, muito lindo, gostei da golinha com botãozinho no cromado, e um detalhe muito bonito aqui, olha, bem diferenciado nessa manga, no punho, tem uma correntinha prendendo, ela é transpassada, isso aqui fica aberto, tá? Quem se sentiu incomodada, vale a pena dar um pontinho aqui interno, mas é isso, de ladinho aqui não tá abrindo, é só para garantir mesmo, aí é com vocês, essa é a M, ficou lindíssima, achei que ela tem um toque bem elegante, com uma pegada já de primavera-verão, tá R$ 139,90 e M mais uma vez, com a calça ficou excelente, e bora para o próximo. Agora temos macacão, novidade da cortele, cortele, em malha, olha só que lindo, gente, é uma malha bem corpada, boa, não é aquela malha fininha, porém ela é super levinha, como toda malha deve ser, bem levinha, gostei desse detalhe aqui do babado, na frente, dois, tá? E o botão dourado deu um charme, deu uma elegância, né? Já que é malha, mas tem um botão dourado, parece uma caipão de alfaiataria. De longe, assim, nem parece que é malha, parece que é um tecido de... um tecido plano. Aqui atrás eu gostei porque tem elástico, e o M vestiu, ó, ok, muito bom mesmo, tá? R$ 239,90, eu peguei no M. Tem dele na cor laranja, mas eu confesso que eu gostei mais do preto. O laranja eu não vi nessa loja, mas quando eu ver em outro lugar, eu mostro pra vocês, tem bolso, tá? Mas tá super aprovado, gostei do acabamento, e é um macacão aí pras meninas que gostam de macacão. Nem precisa fazer barra. E vamos pro próximo. E não esqueçam de deixar o meu like, se inscrever no canal se você ainda não fez isso. Me siga no grupo do WhatsApp pra saber de todas as promos babados da nossa Rene. E além de tudo, gente, muito importante, me seguir no Instagram. Lá você sabe tudo em primeira mão, tem muita moda por lá, tem um aplicativo bem legal, de graça. Baixa o Instagram. Vamos lá, eu quero mostrar essa chemise da Marfino. A Marfino tá trazendo muitas chemises ultimamente, vocês estão percebendo? Todas em algodão, com detalhezinho. A maioria delas tem um detalhe no bordado. Essa é uma florzinha. A cor dessa tá bem bonita, é uma azul bique, lindíssima. Eu peguei na M e vestiu super bem. Essa vem com a cordinha, né, um cintinho. Muito bonito, por sinal. E ela tem aquele tecido de camisa de tricoline, camisa social. Eu levaria pra casa a M mesmo, tá? Porque eu gosto mais soltinha. Abri aqui dois botõezinhos, ela é toda aberta, mas tem a fenda na lateral. Se você usar toda fechadinha, tem um respiro aqui na lateral. Ok? Muito linda. Coleção nova da Marfino, primavera-verão. E tá custando R$ 299,90. Vou deixar o link aí pra vocês, mas tá bem bonitona mesmo. Temos agora blusa novidade da Marfino, com esses coqueiros aqui no preto. É uma blusa de algodão, tá? Não é malha de camiseta, não. Ela é toda tecido plano mesmo. Eu adorei essa manguinha ficar armada. Peguei na M e deu super certo. E ela tá custando... Deixa eu ver aqui... R$ 99,90. Temos agora saia jeans, cinturinha alta, cargo, com fenda na frente. É aquele jeans que não estica. Eu peguei na 40, tá R$ 199,90. Vestiu super bem. E o look ficou ótimo, porque conversou com a cor aqui do coqueiro, não é? Muito lindo. Gostei. E tudo que tiver, link eu vou deixar no box de descrição e primeiro comentário fixado. Vamos pro próximo. Agora eu vou mostrar pra vocês essa calça maravilhosa da Cortelli. Eu já mostrei lá no Rio Sul o conjunto que faz com o blaze e uma bermuda. Agora eu achei a calça, gente. Olha que linda. É uma pantalona belíssima, super elegante. Uma alfaiataria de primeira, com esse cinto bem... Ai, estéril. Gente, muito linda. Tem um tom bem elegante de doce de leite, não é? E o cinto realmente é de respeito. Muito lindo. Mas eu acho que dá pra tirar. Quem não é do cinto, pode tirar e ficar um visual mais clean. Eu peguei na 40. O tecido é um tecido bem bom, plano. Deve ser uma viscose. Tem umas listrinhas ao longo dela. E tá R$ 259,90. Eu peguei na 40 mais uma vez. Linda, não é? Vou mostrar de pertinho pra vocês. Olha só. Que lindeza. Tem até um certo brilho. Coloquei de novo a blusinha verde pra vocês verem como fica legal esse tom de verde mais iluminado com o tom de beige. Gente, super combina. E vamos pro próximo. Nosso último look vestido maravilhoso da Cortelli. Acetinado. A Rene tá trazendo muita roupa acetinada. Tá bem alto esse tipo de tecido. E a Rene tá sempre antenada. Então ela trouxe bastante roupa acetinada pra nova coleção aí dela da Primavera-Verão. Esse tá bem bonito. Eu peguei no M. É um vestido midi com fenda na lateral. Ó. Cintinho. Que eu coloquei assim mais pro ladinho. Que vocês gostam, né? Quando eu coloco mais pro ladinho. E temos aqui o botãozinho também cromado. A manga ficou certinha. Tem elástico aqui. Não pegaria o pé de jeito nenhum. Porque ia ficar me apertando nas costas. E ele ficou bem certinho aí atrás também. Ele é todo fechado. É um vestido que dá aí pra vocês saírem e ir a algum evento. As minhas meninas da igreja, tá? Você pode fechar tudo. Tudo se você quiser. Deixar assim. Ou seja. Ou abrir. Pra entrar um feitinho. Gente, tá muito lindo. R$ 279,90. O preço dele. Mais uma vez. M. E se tiver link eu vou deixar aí pra vocês. Muito obrigada pela companhia. Beijo no coração. Volta em breve. E não esqueçam de usar o cupom Ursula no ABP. Pra você garantir as suas compras aí. Fechar o seu carrinho com desconto aqui na nossa reine. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.